Olha como está lindo aí pessoal, aqui é onde é o relógio das flores, bastante enfeitado aí, ó, trânsito muito grande aqui, os pessoal tudo vindo visitar aqui os polos, tudo bem enfeitado, ó, colocaram as pisca tudo com as luzes amareladas, ficou bem lindo fazer o retorno ali para vocês verem melhor, já está chegando o turista aí na cidade, hoje é sábado, reabriu, teve a abertura ontem aqui, do, a inauguração aí do, do encanto do Natal aqui no relógio das flores e lá no, na, na fonte luminosa. Vou passar por lá para mostrar para vocês também, lá é a parte de, da neve, né, colocaram lá onde sai aquelas neves, o negócio lá, depois eu vou fazer a filmagem para mostrar para vocês, vou ficar aí no vídeo aí, vou mostrar como é que está aqui o centro de Garaões aqui, depois que está tudo funcionando, vou mostrar como é que está aqui a avenida, muito movimento, ainda cedo, ainda está chegando bastante gente, eles vão fechar ali na frente porque o movimento de carro é muito grande, vou descer até lá embaixo aí, fazendo a filmagem, mostrando aí, que está aqui, colocaram também as caixas de som, né, fica tocando a música do Natal, nessa avenida todinha aqui, ó, a cada 100 metros colocaram as caixas de som, o trânsito muito grande, ó, mesmo o sinal aberto, o sinal aberto, muito movimento, todo mundo se deslocando aí para tirar suas selfies, foto aí com a sua família, nos polos aí, tem na, no centro, na fonte luminosa e aqui na praça do relógio das flores, aí os pessoal como vem de carro, né, aí causa um trânsito do caramba, não tem canto para estacionar também, aí se você quiser vir visitar, é bom vir em um horário aí de menos movimento, né, porque todo mundo querendo visitar ao mesmo tempo, o mesmo tempo, né, aí muita gente que prefere vir a pé, né, aproveita fazer uma caminhada, né, mas se for vir de carro, caramba, muito movimento, muito trânsito que digo, não dá nem para andar, tá vendo, anda um pouco, para, então compensa mais vir a pé, é especial turista que vem de fora, né, vem no ônibus, né, aí é, fica mais fácil, né, não tem como vir a pé, né, se vim do centro para o relógio das flores, aqui eu acho que é, uns 40 minutos a pé, mas eu acho que é uns 40 minutos, é bastante longe, principalmente se for gente idoso, né, se for van ou, vem no ônibus, aqui eu vou te dar um bom o relógio das flores e maneras, vem ea em casa, v 112. V11. 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 V12. V11. V11. O que é isso? Cheguei aqui na fonte luminosa Vou alugar aí abaixo Olha como está lindo Bastante enfeitado, tudo branquinho É isso aí pessoal, quem gostou do vídeo Deixa o like, depois vou tirar um dia que não tiver menos movimento Faço uma filmagem melhor Mostrando em detalhe Cada polo Hoje é só dando um rolê no carro Quem gostou do vídeo Deixa o like no vídeo Compartilha, se inscreva no canal E até aí outra próxima se Deus quiser Valeu pessoal Tchau 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 Tchau